O que eu gosto da série do Harry Potter é como ela evolui muito organicamente de livro para livro, sabe? Porque a J.K. Rowling, eu acho que ela faz um trabalho, assim, genial, acho, em alguns aspectos, de como você... É quase como se fosse uma cebola, sabe? Você vai ali na primeira camada, você vai dependo a uma segunda... Igual o Shrek fala, né? Igual o Shrek, exatamente. E aí, eu acho isso impressionante porque você, nesse filme aqui, e no livro, né? Você, beleza, apresentou o conceito daquele mundo no primeiro. Aí, nesse segundo, você começa a apresentar, por exemplo, como é que é uma casa de um bruxo? Aí, ele apresenta a casa do Rony, que era todo um conceito que ele vai apresentar, né? E ali, ele apresenta o podflu, o tipo de viagem de flu. Ele apresenta o relógio lá, que mostra onde é que eles estão, tipo um GPS, né? Tipo, Find My iPhone ali, do mundo bruxo. Você apresenta o pai do Rony, que tem um trabalho no mundo bruxo, né? Ministério da Magia, exatamente. Que eles até mencionam, acho que, no primeiro filme. Sim. Mas, aqui, você vê que o cara trabalha num departamento que lida com trouxas, sabe? Exato. E é legal ele mostrar o interesse dele em saber como as coisas funcionam. Ele pergunta do patinho, né? Acho que é um patinho de borracha, né? E aí, você vê que até mesmo o Beco Diagonal, que ele já é apresentado no primeiro, nesse segundo, ele apresenta... Eu não vou lembrar o nome em português, mas é aquela viela. Sim. Que não apresentava no primeiro. No primeiro, era tudo bonito, tudo lindo e tal, mas não. Aí, tem uma viela ali, onde é que tem a galera que vende coisas escusas e... Inclusive, se eu não estou enganado, que o meu plano era ler o livro. Mas, enfim, quando eu vou deitar na cama, eu fico vendo no YouTube ao invés de pegar o livro e ler, né? Mas, se eu não estou enganado, eu acho que tem uma cena... Ele viu o Draco Malfoy naquela loja, se eu não estou enganado. Que nem acontece no outro filme, né? No 6. No 6. É, mas ali no 6 é... É outra... Eu posso estar viajando, mas eu acho que tem essa cena. Eu acho que tem, porque esse livro eu li metade, né? Ah. Quando chegou na parte do Nick... O cara é antilivro mesmo, né? Não, quando chegou a parte do aniversário... Foi de BBB, antilivro. Do aniversário... Você que fez essa piada, cara. Do aniversário do Nick quase sem cabeça. Aham. Aí, eu achei muito chato, aí eu parei de ler. Era assim... Nossa, tinha isso no livro, né? Aniversário do Fantasma. Aniversário do Fantasma. Mas eu acho que tem isso mesmo, sabe? Aquela parte dessa loja, ela é maior, assim. Ela é maior, não é? Que eu lembro que ele estava botando a roupa, alguma coisa dessa. É porque ele fica escondido, não é isso? Ele fica escondido. Ele fica escondido um tempo, aí acontece aí, entra o Draco com o pai. Eu acho que tem uma coisa assim. O que é bom, né? Porque se você vai encontrar eles depois, o filme dá uma enxugada. Enfim, o que foi interessante foi justamente isso. Tipo, ele até no próprio Hogwarts, essa trama aqui, ela está falando sobre a fundação da escola. Então, quem foi os bruxos que fundaram a escola? Eu lembro que no livro falava muito das magias de proteção do castelo também. Então, eu acho muito interessante esse livro, como ele vai dependendo dessas camadas e você vai entrando mais fundo a fundo, né? O próximo faz isso, depois... Enfim, a gente vai falar quando acontecer aqui, entendeu? E eu concordo com o motivo assim. Eu falei, cara, 2 horas e 40? Meu Deus do céu. Mas eu vendo o filme, eu falei assim, gente, como você tira coisa, sabe? Como você faz esse filme ser mais rápido? Será que, de repente, tirar uma morte? Enxugar a parada? Simplificar a coisa? Talvez. Porque eu acho que o que os filmes do Harry Potter, pra mim, sempre faltam, e obviamente a natureza do filme é a natureza do livro, é a coisa do dia a dia, né? É você ter coisas que acontecem que não tem nada a ver com a trama. Então, você vê que esse filme aqui, o roteirista, o Steve Kloves, ele tem que... Não, cada cena, ela tá ligada à trama, é uma coisa parecida com o Senhor dos Anéis também. Tudo que acontece, ela tá ligada à coluna dorsal aqui da história. O que eu acho que perde um pouco o charme do que é o Harry Potter. Porque muito Harry Potter é essa vibe de você tá vivendo aquele colégio ali. Então, eu não sei como resolver isso num filme sem mudar muito o material original, sabe? É, porque acaba que, tipo, eu acho que fica até difícil pra quem não leu o livro, e quem não conhece, tipo, vamos dizer assim, que a gente aqui, o ano letivo começa no meio do ano, né, e tal, você se perde um pouco na passagem de tempo, sabe? De que tá tudo aquilo... A gente falou isso no último programa. Ocorre durante um ano. E esse filme aqui, eu acho que ele tem menos divisão ainda de tempo do que o primeiro, então ainda fica mais complicado. Só o do Natal, né? Só o Natal. O Natal que ele marca é legal. Aí ele marca a neve ali. Que é Chris Columbus, óbvio. Óbvio, né? Ele não ia deixar passar. Se faltou alguém num trenozinho ali, assim, né? Tipo... Ah, tem aí. Não, não, tem aí. Ah, os Leds, né? Os Leds, é. Mas eu acho que... Cara, então, assim, o que eu gosto mais nesse filme, a parte que eu mais gosto dele, é de você começar a entender os Comensais da Morte, sabe? Tipo, não os Comensais da Morte, mas entender, tipo, o clã que envolve o Voldemort. Que não era só... Porque no primeiro livro era só, esse cara era muito maligno. E aí ele começa a mostrar, não, ó... Vamos aprofundar, vamos lá no segundo nível, né? É, exato. Essa galera... Ele tinha uma galera que seguia ele. Então você começa a ter a visão de pensamento lá do sangue ruim. Você tem lá o Lucius que começa a aparecer, já aparece ali bem na trama e tal. Então isso é... E até a parte do Tom Riddle, mais pro final, isso é a parte que eu acho mais legal do filme, assim. Da história desse filme. Sabe? Porque é você começar a entender que, tipo... Funciona como no mundo real, entendeu? Se você teve o Hitler e o Hitler morreu, os pensamentos dele continuam na cabeça de várias pessoas. E as pessoas continuam seguindo isso. E eu acho muito foda você ter uma narrativa que fala sobre isso num material que é voltado pro público infantil juvenil, entendeu? É, você falar de sangue ruim, né? Até o termo é pesado, né? Sangue ruim é o mud blood, né? Tanto que, tipo, quando fala isso, é aquela coisa... Todo mundo se espanta, né? E o Harry não sabe. E o Harry não sabe. E o Harry não sabe porra nenhuma, né? Porque o Harry, porra... Ele tá perdido. Tá certo, ele não foi criado naquele mundo. Ele é um menino do outro mundo. Eu concordo contigo. Eu acho realmente que isso é o que me impressiona, né? Aí você começa a mostrar esse conceito que é a sementinha do que ela vai trabalhar mais à frente. Principalmente quando você vai entrar no sexto livro, no sexto filme. Que aí você vai falar realmente do passado do Voldemort. E o que era o Voldemort? Porque no Voldemort, eu acho que é uma coisa que... A gente comentou no programa anterior que era aquela coisa da adaptação do... Acho que eu falei isso aqui. Ah, não, não falei. Porque esse é do quarto filme. Que o Voldemort, quando... Bom, vou adiantar a conversa aqui. Que eu fiquei muito decepcionado quando eu vi a primeira vez o Hal Fiennes de Voldemort. Porque ele tinha o olho azul. Ele não tinha o olho vermelho de cobra. De cobra. Eu falei, pô, os caras aí... Adaptação de merda. Aí eu vi no make-off, o cara falou, não, a gente queria botar um traço humano nele. Pra pessoa se conectar. É, porque já não tem nariz, já não tem boca. Exato. Porque ele falou, você tem que ver um traço de humanidade nele. Que inclusive, eu parei pra pensar, foi a mesma coisa que eles fizeram com o Steppenwolf no Snyder. Que eu não gostei. Ele é todo alienígena, mas o olhinho dele é... É normal. É humano. É humano, enfim. E no Pedra Filosofal, você vê que o Voldemort não é ali. Acho que ele tem o olho vermelho ali. Ele é mais igual ao livro. Sim. Então, o interessante, que eu acho que a J.K. Rowling faz bem nessa obra, é justamente começar a explorar quem era o Voldemort antes de ser o Voldemort. Sim. Sabe? Por que que levou ele a ser isso? E mais ainda, você discutir... Eu não lembro se no livro é aprimorado, mas aqui nesse filme eu acho que é bem sutil. Aham. Que ele é um sangue ruim. Ele também tem... Ele é pai trouxa. Ah, sim. Por isso que ele não gosta do pai, né? Exato. Não, não. E ele... Ele... É que a dicotomia do caso do Voldemort, que é muito interessante. Ele não sendo um sangue puro, ele quer exterminar todo mundo que não é sangue puro. Sim. Mas ele não é um sangue puro. E isso é interessantíssimo, porque você vê isso na história, a gente vê no mundo acontecendo hoje em dia, onde você vê pessoas, sei lá, brasileiros saudando nazista, fazendo saudação nazista, que fala, mano, se o nazista estivesse aqui, ele ia exterminar você. Exato. E é foda, porque como que ele consegue se sobrepor a isso? É se tornando o melhor, o maior, vamos dizer assim, o mais forte e tal. E a mesma coisa que acontece aqui no nosso mundo também. É. Sabe, tipo... Você falando do Hitler, no caso, ou o Voldemort? Não, de qualquer pessoa, sabe? De qualquer movimento, assim, que... Vamos dizer, o... A KKK lá, né? O Ku Klux Klan. Tipo, pra eles serem... Se mostrarem superiores aos outros, eles usam. Eles utilizam de quê? De violência. Na arma. A arma de, tipo, pendurar na árvore, sabe? Entendeu? Tipo, eles usam da força pra mostrar a superioridade. E o Voldemort, ele se torna o maior bruxo, tipo, o mais forte, vamos dizer assim, o mais temido, pra poder mostrar essa superioridade dele que, de sangue, entre aspas, ele não teria. É. Né? É verdade. Então, eu acho que... Eu gosto muito... De verdade, eu não entendo em que momento a chave virou pra J.K. Rowling. Porque ela coloca cada... Um monte de discussão interessante no Harry Potter que ela hoje fala um monte de merda, entendeu? E voltou nessa semana, né? O Ralph Fiennes defendeu ela. Sério? É. Ele falou que, tipo, a galera tinha que pegar um pouco leve, talvez... Aquela coisa, a turma do Deixa Disso. Aham. E o Rupert Green, né? O Rony, não falou. Não, eu estou contra, não concordo com o que ela fala. Assim como a Emma Watson, assim como o Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe. Todos eles. É... Mas, é, sem dúvida nenhuma. Eu acho que... Cara, olha a tua própria obra, sabe? O que que isso tá sendo falado aqui, sabe? Pois é. Porque ela faz a introdução de outras raças bruxas, no caso aqui dos alfos domésticos também, né? Aham. Que os caras são completamente servientes à família, eles vão viver naquela casa até morrer. Sim. E isso aí você pode fazer uma associação com racismo mesmo, com escravidão, né? Sim, claro. Ou a forma como eles são tratados, tipo de... Que o negro crescia na casa e ficava ali, a geração dele, as crianças nasciam, brincavam com a criança do senhor, né? Exato. E ficava até morrer. Não, é, tem... Cara, eu acho assim, até meritocracia tem nesse filme. É mesmo? Que ele fala do... Quando o Rony, não, o... O Malfoy entra pro time de bruxaria... De quadribol da outra casa. Sonserina, é. Aí a Hermione logo fala, ué, você só entrou porque seu pai tem dinheiro. Exato. E bancou. Comprou a Nimbus 2001. Pra todo mundo, né? Exato. Comprou o time ali, então, a meritocracia aí... E ele é um merda, porque ele nem vê o pomo de ouro na orelha dele. Pois é, né? Aquela cena é muito boa, né? Que ele fica... Tá lá, e o Harry só olhando. E depois você vê que, tipo, o Harry tem a vassoura, vamos dizer assim, um modelo a menos que o dele e consegue pilotar ela muito melhor, porque ele tem um talento muito maior que ele. Claro, exato. Ouça esse papo completo em cinemoupodcast.com ou procure por Cinemol em qualquer aplicativo de podcast. diye. Exact. E aí